Votos de um bom dia, portanto estamos de regresso àquela que é a segunda e última parte do nosso programa de hoje, mais um ponto prévio, o Fórum da Juventude. O tema é os jovens e a participação política. Na primeira parte do nosso programa tivemos já a oportunidade de analisar, nomeadamente, se os jovens gostam ou não de política, se o desinteresse que existe por parte dos jovens em relação à política poderá ou não ser genuíno ou até, em último caso, provocado. Opiniões diversas que aqui tivemos, naturalmente. Nesta linha de continuidade, se não perdi nas minhas contas, é agora a altura de ouvirmos novamente o Domingos Gonçalves do Movimento Independente Amarante Somos Todos. E eu aproveitava e se calhar lançava já duas questões, duas em um basicamente, que é, uma, por um lado, que importância ou que vantagens é que poderá ter o jovem ao participar na política? Ou seja, vamos tentar ver isto pelo outro lado. Ou seja, o que é que pode ser vantajoso para vocês, e vocês que são exemplo disso, em serem jovens políticos ativos? E, por outro lado, uma questão que também, de certa forma, já acabou por ser aqui também um pouco abordada, que é que investimento é que deveria ou não ser feito? Qual é a vossa opinião em relação a isto, naturalmente, ao nível dos próprios programas curriculares? Faria sentido passarmos a ter no nosso currículo, por exemplo, uma disciplina, uma cadeira chamada política e cidadania? Por que não? O que é que vos parece? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, de novo. Se está recordada, no início da minha intervenção, referi que era importante o jovem participar ativamente nas questões políticas, porque elas eram importantes, porque definiam, de certa medida, os cursos das nossas vidas e o curso das suas vidas. Portanto, um primeiro fator para levar o homem, o cidadão, o jovem, a participar ativamente na política é perceber que, de facto, a política tem relevância no curso da sua vida. E se tem relevância no curso da sua vida, então ele tem que ser interveniente e participativo. Não pode deixar que sejam deliberadas, ou que seja deliberado o seu futuro, sem participar nele. Portanto, a participação política tem, de facto, essa importância. Ele define as nossas vidas do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do nosso bem-estar. E nesse aspecto é fundamental que o cidadão tenha consciência disso e tenha consciência de que participando pode realmente pressionar as decisões políticas e pode fazer a diferença. Essa é a grande vantagem, de resto, é que ao participar... Se a pergunta aí é que vantagens é que vocês têm por serem jovens políticos, ativos, por serem ativos e não se deixarem só representar. Se a pergunta for que vantagens é que têm, essa seria a vantagem que por aí, em primeiro lugar, a número um, é que assim também passam a ter um papel mais interventivo? Há um crescimento individual, porque ao participar envolve-se ativamente nas questões que são importantes na sua freguesia, na sua autarquia, no seu país. Portanto, isso é uma mais-valia, do ponto de vista individual e do ponto de vista da cidadania, da sua integração na própria sociedade, na forma como o indivíduo intervém na sociedade e no papel que quer ter nessa sociedade. Acho que essas são as principais vantagens. E se olharmos isso, de facto, com interesse, e se retirarmos todos os outros aspectos que são mais materialistas, mais economicistas, que muitas das vezes estão por detrás da ação política, do interesse pontual e individual, eu acho que essas são as mais-valias. Quando me perguntam se é, de facto, pertinente colocar nos planos curriculares uma disciplina de política ou de cidadania, eu acho que sim, a parte da cidadania. A parte da política, enfim, não sei, porque pode ser instrumentalizada, mas incutir no jovem, desde a sua infância, que deve ter uma visão crítica perante a sociedade, que deve ter uma visão crítica perante o mundo, que deve ter uma posição crítica perante aquilo que o envolve, e isso deve fazer parte da sua educação. E, de facto, ter uma visão crítica nisto que é a cidadania. E, como eu disse inicialmente, o Estado Democrático deve defender essa cidadania, porque faz-se porque é um direito constitucional, e todos os agentes políticos devem, devem, então, alavancar essa ação de cidadania. Uma revisão curricular, Hugo, poderia fazer sentido, poderia fazer sentido pormos em cima de uma mesa essa hipótese? O que é que lhe parece? E sim, o investimento na aprendizagem da política, eu acho que é algo que deve ser incutido desde jovens, deve ser criado esse mecanismo que lhe vai despertar, evidentemente, interesse no futuro. Não vejo necessidade de criar uma disciplina como seja a iniciação, a atividade política. Não é nesse domínio, acho que devemos estar todos de acordo, que se deve pautar, não é ter uma disciplina institucionada como sendo para ensinar aquilo que é uma atividade política. Eu acho que essa deve ser uma abrangência mais global. Deve ser instruída, não é necessariamente ser numa aula de cidadania, numa aula de português, numa aula de matemática, esses pequenos intuitos daquilo de saber o que é ter um pensamento crítico podem ser incutidos aos jovens estudantes. Mas isso chegaria só porque... Eu acho que o jovem... Ou seria mesmo preciso, lá está, conhecermos a Constituição, como é que a estrutura governativa, como é que explica... Eu acho que o jovem, por si só, é uma pessoa curiosa. Por si só, é desperto. Quando ele vê que alguma coisa lhe desperta um pequeno interesse, ele, evidentemente, vai querer saber mais. Eu acho até, se calhar, mais profícuo a gente lançar essa semente e ser o próprio jovem depois a procurar respostas a essas questões que ele vai desenvolver. Acho que por aí será mais vantajoso para o jovem. Porque o jovem, se repararmos, o jovem vai sentir interesse, na minha opinião, vai sentir interesse nesta vida mais ativa na sociedade, ter uma intervenção política, independentemente de ser do Partido Águia ou do Sexto, é ter uma opinião crítica acerca da sociedade. Se, desde pequeno, for-lhe instruído essas bases de que não podemos acatar aquilo que nos dizem, sem ser ter um pensamento crítico, devemos saber, devemos ter conhecimento dos mecanismos democráticos. Por exemplo, um jovem da nossa idade, raros são os jovens que sabem, por exemplo, como é que funciona uma Câmara, uma Junta, uma Assembleia, o que é que faz cada um destes órgãos. Acho que se nós incutirmos, desde novos, este pequeno interesse, ele vai chegar a uma determinada idade e vai, por exemplo, querer conhecer as diferentes realidades das juventudes partidárias. E a questão é essa. E como é que incutimos, na sua opinião? Não chega a tal ideia de que é preciso termos... Eu acho que um jovem consegue despertar esse interesse quando vê que a sua opinião é ouvida. Eu acho que essa é a grande discrepância que existe na participação dos jovens hoje em dia, é que muitos deles veem que a sua opinião não é ouvida. É considerada como uma opinião de um jovem, não é ouvida, é aposta de parte. Eu acho que quando esse jovem sentir que, realmente, o seu contributo intelectual, o seu contributo real para questões do cotidiano, começar a ser ouvido pelos órgãos partidários, vai, obviamente, começar a despertar maior interesse. O meu caso foi um pouco esse. Uma pessoa, quando começa a ter uma pequena intervenção, começa a ser ignorada, começa a desanimar. Quando a nossa intervenção política, por mais tênue que seja, começa a ter alguma reciprocidade, a gente vai ampliar a nossa força... Sendo-se incentivada. Uma pessoa sendo-se incentivada a continuar este percurso. Quando falávamos, há bocado, posso tratar por tu? Sim. Quando falávamos das vantagens de participar, das vantagens da participação política, eu enumerava essas mesmas. Este crescimento, a nível das noções de cidadania, os direitos e deveres que um jovem tem de ter e deve ter na sociedade, uma participação ativa na sociedade. Isto é, deixar de pensar apenas só no eu e começar a pensar no nós. Eu acho que é isto, deve ser, na minha opinião, o pensamento estruturador de uma atividade, de uma participação política. É o pensamento coletivo. Isto é, deixarmos de pensar apenas e só nos nossos problemas, mas pensarmos nos problemas da nossa freguesia, do nosso município e, em último caso, do nosso país. Eu acho que é este o ímpeto que nos levará, então, a esta vantagem de uma participação política. É o poder... Poderem ter um papel mais interventivo. Interventivo, sim. Essa é, digamos assim, a grande vantagem de terem de participar... É uma das grandes vantagens para mim. Vantagens de participarem na política. Sim, exato. Muito bem. Muito obrigada. Vamos agora ouvir aqui mais duas opiniões. Bom dia, Rita, novamente. Portanto, as questões mantêm-se. Por um lado é que vantagens é que os jovens têm em participar na política, de certa forma, se é que é possível dizermos assim, ou pelo menos particularizando nos vossos casos, como é que analisam essa situação. E depois, por outro lado, até porque já foi deixado aqui, de certa forma, um pouco no ar, e precisamente pela Rita, se bem me recordo, esta ideia de que é preciso investir na própria educação, na própria formação e dar bases, digamos assim, aos jovens para terem mais noção do que é, afinal, a política. Portanto, a questão é, fará sentido ponderarmos estar em cima da mesa a hipótese de uma revisão curricular? Por que não? Essa é uma questão que já tínhamos aflorado há pouco e eu acho que faz sentido, e ainda não pensei exatamente em que modo, a introdução de uma componente letiva, podia até não ser de uma disciplina, porque isto, eu percebo que em certas idades as pessoas ainda não tenham maturidade para perceber o verdadeiro alcance de certos conteúdos, mas inserir no âmbito das disciplinas uma componente forte e sólida sobre o que é a participação política, sem isto ser instrumentalizado naturalmente, mas também sobre cidadania, organização do Estado, organização das autarquias locais, como é que funciona o processo legislativo e quais são os diversos sistemas de governo nacional e também municipal, porque as pessoas só participam no que conhecem e se nunca lhes for dado a conhecer, nunca serão cativadas para participar. E nisto, creio que estamos todos de acordo pelo que fui ouvindo até agora. Quanto à importância e às vantagens da participação política dos jovens, os jovens têm inúmeras vantagens de participarem, antes de mais, porque as pessoas tomando conhecimento direto sobre as formas de participação e sobre o que acontece no seu concelho, na sua freguesia, vão sentir-se muito mais responsabilizadas sobre as decisões que são tomadas. Porque se as pessoas forem, e isso aconteceu comigo, se as pessoas forem, e tem acontecido da minha experiência com muita gente, se as pessoas derem o seu contributo e forem acolhidas no seio dos partidos, no seio das organizações, e eu noto que por parte das pessoas mais velhas há um certo carinho pelas pessoas, porque notam que há vontade de participar, e mesmo dos jovens que já não são tão jovens, nas juventudes partidárias há esse tipo de acolhimento, para que as pessoas se sintam como pertence a um grupo, e vão participando, e vão dando os seus pequenos passos, e vão sentindo que o seu contributo para um todo é importante. A partir do momento em que as pessoas conseguem perceber que têm uma palavra a dar sobre um programa de um partido às eleições autárquicas, ou que no âmbito das eleições legislativas conseguem perceber quem são os candidatos e contactar diretamente com aquelas pessoas, com pessoas que a maior parte das vezes só as viam na televisão e achavam que eram pessoas muito distantes, e que depois lhes conseguem até chegar e perceber o que é que elas têm em cenário, e conseguir de alguma forma passar-lhe a sua perceção sobre aquelas realidades, as pessoas vão sentir-se mais do que responsabilizadas, vão sentir-se parte daquele todo. E só sentindo-se pertença a um todo maior é que as pessoas são verdadeiramente cidadãs. Porque a cidadania concretiza-se nisto, concretiza-se em ser parte de um todo, em participar para o bem comum, e a partir daí tomarmos diariamente decisões que contribuem não só para o nosso bem-estar, mas para a visão do que nós queremos para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa freguesia. E os jovens têm múltiplas formas de participar, têm tanto a participação cívica, inicia-se, como eu creio que se iniciou com muitos de nós, nas associações juvenis, nas associações recreativas, porque as pessoas aí têm de tomar decisões que influenciam não só a vida delas, mas como a vida de uma coletividade. E a partir daí aprendem a pensar num plano superindividual. E comigo foi uma experiência que marcou, que foi a experiência associativa, porque a partir daí nós começamos a ter alguma sensibilidade para decidirmos questões importantes que vão influenciar a vida dos outros. E isto em termos autárquicos. Os jovens têm diversas formas de participar, temos a Assembleia Municipal, as Assembleias de Freguesia, os jovens podem ir assistir às reuniões de Câmara, temos o Conselho Municipal da Juventude, que foi implementado pelo anterior executivo, que agora continua em funcionamento, está lá o Hugo também, e há diversas formas que os jovens têm para se sentirem integrados. Basta crerem, basta serem motivados e mostelharmos que é por ali o caminho. Porque temos, eles têm, eles, eles nós, porque somos nós, temos de nos predispor a participar. E pela experiência que eu tenho tido, quando as pessoas conhecem, quando as pessoas sentem que podem fazer a diferença e que a sua voz é ouvida, como o Hugo falava, quando as pessoas mais velhas nos dão a sua perceção que os jovens podem ser importantes naquela situação e nos pedem opinião, por muito que se calhar depois a nossa opinião até possa não influenciar tanto assim. Mas é muito importante que se vá fazendo este esforço para integrar as pessoas mais novas, porque no fundo nós somos, a juventude é o formento revolucionário da mudança e somos nós que podemos fazer com que novas ideias e uma perspectiva diferente seja passada. E quanto à questão da educação, permita-me deixar aqui uma nota sobre um programa que a JTSD é nacional, tem, ao nível de formação política, tem feito pelas escolas, a nível do país, a formação sub-18, que é uma formação que não tem uma componente política ou partidária, é uma formação que nem tem indicação que a JTSD que a faz, naturalmente que as pessoas nas escolas sabem que é a JTSD que está a fazer, mas em que se explica exatamente e se tenta explicar de uma forma simples e que cative para alunos do secundário o que é política e como todas as escolhas que nós fazemos diariamente e que podem influenciar grupos de pessoas são escolhas políticas, porque são escolhas racionais de gestão dos dinheiros ou de gestão de pessoas. Rita, só para ficar aqui, de certa forma, um pouco mais sintetizado, pelo menos isso, portanto, esta questão que tinha que ver com as vantagens que os jovens têm de participar na política, os dois colegas destacaram sobretudo o facto de se poder ter um papel mais interventivo, de certa forma, corrobora também a sua opinião, acrescenta a responsabilização também. Sim. No fundo é isso, não é? É, é. Quer dizer, são inúmeras, dizia que são inúmeras as estratégias. São inúmeras, porque nós conseguimos contactar com uma série de realidades e poder influenciar as opções que são tomadas, que não conseguíamos fazer se não tivéssemos participação política. Um papel tão direto e tão ativo. E um papel ativo, porque mais fácil seria estarmos a ver televisão um sábado de manhã e estamos aqui a debater participação política. E é isto que nos motiva a fazermos, de alguma forma, a fazermos diferente, porque acreditamos, eu creio que cada um de nós acredita, que podemos, de alguma forma, cada um com a sua visão de futuro, todas diferentes, mas creio que todas bastante positivas. Creio que cada um de nós acredita que tem algo a acrescentar e que é a voz de um grupo de juventude. Muito bem. O João partilha também, de certa forma, desta opinião. Um sábado de manhã seria mais fácil, se calhar, de facto, estar em casa, confortavelmente, a dormir, a descansar ou com amigos. Está aqui, portanto, que vantagens, antes de mais, que vantagens têm os jovens em participarem na política e, depois, faria também a mesma questão que tem que ver com o facto do ensino. E se faz sentido estar em cima da mesa, uma eventual revisão curricular, pode não ser uma disciplina instituída como tal, pode até ser uma área extracurricular, em que os alunos que sentem que têm alguma vocação ou interesse na política possam ter ali também bases para tal. Primeiro, o senhor falou das vantagens da participação. O que é que lhe parece? Eu penso que a participação dos jovens potencia ainda o desenvolvimento de qualidades, como compromisso, o envolvimento, responsabilidade, solidariedade, consciência democrática, motivação, participação, iniciativa, respeito pelos outros, tolerância e um pouco de autoestima, porque está a intervir por si e tem as suas próprias ideias. Em relação ao ensino, penso que todas as ideias que possam trazer, como temos uma percentagem mínima de jovens a participar, pouca, na política, são uma ideia que pode aumentar a participação de jovens, porque não. Ou seja, tudo que seja para aumentar essa participação é bem-vindo, de certa forma. importante, depois também temos, como eu falei, temos aquela pequena percentagem de jovens na participação pública, podemos começar a incentivá-los através das associações juvenis, que constituem assim um modelo de democracia participativa, promotor da participação e da consciência social e da consciência social dos jovens, são espaços de aprendizagem não formal e de cidadania, veículos de solidariedade e responsabilidade comuns, onde os jovens constroem parte, portanto, da identidade do seu ser político, ou seja, ter uma própria identidade e uma ideologia política e não são desconhecidos os casos de jovens que, tendo sido dirigentes das associações de jovens munis, enverdadaram-me posteriormente por carreiras políticas ao nível local e nacional, porque às vezes são presidentes das associações estudadas nas escolas, depois interessam-se por participar na vida política e mais tarde, por vezes, podem ser responsáveis por determinados partidos, etc. Há um bocado o que falou também na importância das assembleias, eu também concordo, porque acho que é importante a existência delas e o bloco de esquerda defende, assim, quanto a uma democracia participativa, devemos exigir a transmissão em direto e um arquivo via internet das assembleias municipais e reuniões de câmaras públicas e, por fim, defender a existência de comissões políticas permanentes, especializadas na assembleia municipal e dos conselhos vocais setoriais, geridos autonomamente por cidadãos, designadamente pelos jovens e séniores do Conselho para abranger toda uma faixa etária da nossa cidadania.